VAMO QUE VAMO Lá Booo E mentira VOCÕBÕE VAMO WILLER VOCÕBÕE VAMO Movimento, ela pisca, boceta, capica lá dentro Rebola na vara, faz um movimento Envolvência a saliência pra todas as meninas O kit que tá cantando e esse é o clima Pra toda solteira aqui no baile em Brasa com a amiguinha Já tá bem doida de doce, de lança e de balinha Mas quando eu tô no baile, olha o que ela faz pra geral E quando encostou no baile, olha o que ela faz pra geral Ela passa, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no palatão, vai! Passa, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no palatão, vai! Passa, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no palatão E esse de Webster! Chama! E esse de Webster! Chama! E esse de Webster! Demorou, mas chegou, tá bom? Deixa arritmar, pô! É, esse quanto te neve, esse quanto te neve, pô! Beatzinho sacana, tem aquele beatzinho sacana? Pra barulhar na favela toda, né? É a nova geração da putaria! Pra mim você é o mais pica danado!